Um assento, como é que funciona? Isso, a gente fez essa... parece uma prateleira que vira um banco. Então a gente fez pra que a pessoa que vem visitar não ficasse sentada na cama e tudo isso. E pra não ter uma poltrona que é sempre um elemento que complica a circulação. Que atrapalha o movimento dentro do quarto. E ocupa muito espaço, né? Então a gente criou essa parte pra facilitar. Bom, agora a gente tá aqui nos seus ambientes. Eu queria que você explicasse um pouco as suas ideias, as suas novidades. É, primeiramente nós temos aqui o closet. Sim. Ele, vocês podem ver que o tamanho dele é bastante reduzido. É, que você fez milagre, né? Então, é, é um desafio. Então a gente resolveu fazer o exemplo de cada coisa que pode ser desenvolvido em termos de armário. O acesso principal, que é aquele que o deficiente ou pessoa com necessidades especiais vai pegar a roupa na sua própria altura, sem fazer esforço algum. E depois nós temos um segundo pendurador, um exemplo de segundo pendurador, que funciona com controle remoto. E tem um outro que é com uma haste, né? Que a Ornari também tem, desenvolveu. Que a pessoa pode pescar a roupa na parte mais alta. Mais em cima, né? Em cima e devolver. Dentro do banheiro, nós temos normas, né? Já existe uma publicação de normas especiais que regulam a altura de pia, de vaso, de barras. Então isso tudo foi colocado no banheiro obedecendo essas normas. As normas da BNT. As normas da BNT, exatamente. A torneira da pia é essa que a gente colocou aqui, ela é com célula fotoelétrica, né? Que basta o movimento de mão pra acioná-la. E eu também reparei que ali tem uma cadeirinha de banho. Pra pessoa passar por aquela cadeira e tomar banho. Exato. Aquela cadeirinha é desenvolvida pela DECA. É removível. Porque se a pessoa quiser usar, por exemplo, uma cadeira de rodas especial pra banheiro, que é muito comum e são muito úteis, ela pode tirar aquela cadeirinha e usar a cadeira. Todo dia eu passo por algumas dificuldades que só agora conferindo as ideias das arquitetas eu percebo que é possível ter mais conforto. Se você também gostou, anota aí os contatos que eu vou dar mais umas voltinhas. Você às vezes reclama que não tem transporte pra passear? A seguir uma maneira mais fácil de visitar o parque da cidade. O projeto Vem Me Buscar. O projeto Vem Me Buscar. Ser perfeito é uma pessoa, dar atenção às pessoas, saber respeitar o pessoal, tanto faz criança como os adultos. Isso aí, o que é importante é isso aí. Às vezes você acha assim, simpatia, educadeza, várias coisas, não é só aparência física, sabe? Eu acho que isso influi muito. Se for na questão da beleza, eu acho a Vera Ficha bonita. Mas não sei se é perfeito, acredito que não seja. Não, acho que todo mundo tem defeito, né? Não existe qualidade sem defeitos. Perfeição é um complemento da vida. Você está perfeito com a vida, né? Você está bem com a vida. Isso tudo é uma perfeição. Isso, então tá perfeito, tá? Fala, Ureari. O projeto Vem Me Buscar surgiu quando o administrador do parque, o professor Cássio Polly, dava uma entrevista a uma rádio. Um dos ouvintes foi questionado se conhecia o parque da cidade. A pessoa respondeu que não conhecia por ter uma deficiência, ser pobre e não ter como ir. Na mesma hora, o professor Cássio Polly lançou o projeto. Venha Me Buscar. As vezes você está entediado em casa, mas não tem pra onde ir. Não tem como ir. O parque da cidade tem um projeto pra resolver esse problema. Não é, professor Cássio? Olha, nós temos um projeto, sim, inclusive é um projeto de um alcance social que a gente considera muito bom. O projeto chama-se Venha Me Buscar. Legal, mas como ele funciona? A pessoa telefona, agenda, marca e o carro vai até a casa da pessoa, pega essa pessoa portadora de necessidades especiais, mais um irmão, uma mãe, um pai, um vizinho, um avô e vem e traz ao parque da cidade. A pessoa prepara o seu lanche, o seu piquenique e passa o dia todo no parque da cidade, ou passa uma manhã, ou passa uma tarde, tá certo? Então, das 8 da manhã até as 5 e 30 da tarde, o carro fica à disposição. Eu posso ir tranquilo, né? O parque tem acesso pra me receber? Pode ficar tranquila. O parque da cidade hoje, ele tá equipado, né? Tanto com todas as passarelas do parque, todas elas têm a rampinha pra subir e pra descer. Os bebedores estão sendo instalados também, já prevendo as necessidades especiais. E os banheiros do parque também tem um já prontinho pra isso. Depois de saber todos os detalhes, não resisti, tive que ligar. A admissão do parque, Cleide, boa tarde. Oi, Cleide, é a Carla, tudo bem? Tudo bem, Carla, pois não? Eu tô ligando pra confirmar meu passeio no parque, tá tudo certo? Tá tudo confirmado, pessoal. Ratão chegando aí, tá? Você pode aguardar que ratão aí próximo, tá? Então tá, eu vou aguardar. Até mais. Obrigada, beijo, tchau. E tem mais, gente. O projeto Vem Me Buscar não atende só portadores de necessidades especiais. Idosos também podem participar. Ih, chegou. Olá, tudo bem? Tudo bem. É o senhor que vai me levar no parque? Oi, eu, Marcelino. Ah, prazer. Eu trouxe uma amiga pra ir comigo. Tudo bem. Então vamos lá? Vamos. Vamos. Tchau. Tchau. Eu fiquei sabendo através de um colega meu que trabalha na associação. Eu sou presidente da associação e vice-presidente. E aí a gente frequentava muito essa associação e ele falou que passou no DFTV, né? E que tava pegando os deficientes em casa, cadeira de roda. Que vinha e deixava, né? Aí eu fiquei e quis participar também. Aí liguei lá pra eles me buscar. Aí eu fui com minhas duas filhas, né? E lá eu passei pelo espelho d'água, depois fui lá pra área dos pedalinhos. Depois fiquei brincando com as meninas no parquinho. Ah, vale a pena. Não vale a pena é ficar em casa, né? Ter uma oportunidade dessa e ficar em casa. Agora vou contar como foi o meu dia. O parque é um lugar onde você pode se divertir de várias formas. Dei algumas voltas, conversei bastante e até conheci gente nova. Mas o parque também tem seus ambientes tranquilos. Eu e a Lúcia aproveitamos para ler um pouco. Lá tem o Lago dos Patos e inventei de jogar pão para eles. Pra quê? Foi começar a jogar para um que todos os outros vieram atrás. Ainda bem que contei com a coragem da Lúcia que espantou a pataiada toda. E no final do dia não resisti. Fiz uma massagem. O carro do parque te busca na hora que você combinar. É, na hora combinada, seu Marcelino, o motorista do Bem Me Buscar, chegou. Lembre-se de marcar seu passeio com uma semana de antecedência no 325-1092. Não perca essa chance. Até a próxima. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Toda flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver O Parque da Cidade está aguardando suas reivindicações Para que ele se torne mais acessível Mande-as por carta, telefone ou pessoalmente O importante é que você opine O Tocando Pra Frente fica por aqui Sua opinião, dúvidas e dicas também são importantes para nós Queremos que o programa realmente tenha a sua cara Obrigada pela atenção e a gente se vê Tchau, tchau Cazira 2003 Cazira 2003 Cazira 2003 Cazira 2003 Ela está sendo homenageada Homenageada Gostei Então vamos dar uma olhada agora nos aspectos gerais Com a droga também, né? Não vê, não vê? Se você também gostou, anota aí os contatos Que eu vou dar mais minhas voltinhas É preciso saber viver É preciso saber viver Obrigado.